Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, mano, aqui no canal do Lada Heart, rapaziada. E, mano, hoje é o seguinte, a gente tá dando adeus a essa casa aqui, rapaziada. Mano, infelizmente é o nosso último dia aqui, mas, velho, felizmente, rapaziada, eu encontrei uma nova casa lá em Balneário Camboriú para os meus amigos. E, velho, eles não sabem de nada, tá ligado? Eu peguei, ó, mano, eu peguei um apartamento triplex, rapaziada, triplex, mano. É um apartamento que tem três andares e eu consegui até uma piscina dentro do apartamento, mano. Vocês não fazem ideia o quão surreal é esse apartamento, tá ligado? Vou mostrar esse apartamento hoje pros moleques, quero até vendar os olhos deles e tudo mais, e ver a reação deles assim que eles chegarem lá. Mano, vai ser nervoso. Como vocês sabem, o Thiago arranjou essa casona aqui, mano, essa bela de uma mansão aqui em Jurerê Internacional. Só que, nossos dias nessa casa chegou ao fim e partiu pra próxima aventura, que vai ser lá em Balneário. Mano, tem muita coisa pra fazer lá. A gente quer ir na Speedway, a gente quer ir no Beto Carreiro. Mano, tem vários rachas pra fazer lá. Quero fazer drift com meu carro também. Ou seja, em Balneário vai ser o point pra gente acabar com a cidade, tá ligado? Então, mano, vamos se despedindo aqui da casa. Foi muito top ficar aqui esses dias. Uma outra vibe. Só que, né, tem coisa melhor por vir. E partiu, mano, porque agora é só triplex, moleque. Aí, ó, tá todo mundo indo embora agora. Thiagão, Teco, mano do céu. Salve, salve, rapaziada! Tô gravando aqui o vídeo, nós vamos embora. Mano, um monte de fãs veio aqui se despedir da gente e tudo mais. É nóis, rapaziada. Ó, o Julinho Coronado guardando as coisas. E aí, negão, preparado pra próxima casa? Passar ali no açougue. Pegar umas carnes? Pegar umas carnes ali. Vale ligado, né? Mano, partiu o Balneário? Bora, bora. Mano, casa nova agora, Guizão. É, magulho louco. Magulho louco. É, magulho louco. Não, vocês vão ter que entrar na casa, mano. De olhos vendados, de verdade. Tá louco, mano, que é o bagulho. De verdade. Êêêêêêêêêêêêê! Chifrudãos, tá preparado pra próxima casa? Com certeza, igual. Você está mesmo mesmo? Nossa Senhora, vai engolir sua câmera. Você já está, vai engolir sua câmera. Você já está dentro da nossa casa. Eu estou dentro, é que você não está aqui dentro de mim. É que você não está vivendo a câmera aqui. E aí, já conseguiu a casa ou não? Mano, nervosa. Nervosa, não, tudo, tudo, não. Não, não vou falar, não vou sem spoiler nenhum. Pra vocês nada a nada, tá ligado, né? Mano, vamos pegar minhas coisas ali Moça, muito obrigado por tudo, tá? Casa top, perfeita Tudo top Bom, rapaziada, já ligamos com a Amaro Bora achar falta com a rapaziada, todo mundo aqui E partiu, mano, pra próxima casa Eu amo viagem por causa disso, mano Olha isso aqui Passando vídeo, mexendo celular E já estamos indo E o bagulho é louco, velho Mas não para Bora não achar aquela foto, rapaziada Que quer começar aqui Oi Oi Beleza? Tá na boa? Falou, rapaziada Vamos nessa, mano Partiu Pra próxima casa Meus amigos do céu Eu tô ansioso pra ver a próxima casa, mano De verdade Mano, partiu o Balneário então, rapaziada Sem mais enrolação, vamos pegar a estrada E assim que a gente estiver chegando em Balneário Mano, eu volto E eu vou mostrar a grande casa pra vocês E é grande surpresa pros moleques, mano Mas você é bravíssimo, mano Juro Ah, então é casa então Não, bravíssimo A grande casa É, mano, vocês vão ver Bora, mano Tchau Rapaziada Entramos num túnel aqui Nossa, que louco, mano Minha primeira vez no túnel de Camaro, rapaziada Mano, olha isso, velho De verdade Que bagulho louco, mano Quero reduzir Acelerar Nossa Que louco, mano Grava em story, grava em story, Fernando Nossa Vamos aí, vamos aí Nossa, mano Que louco Olha a speedway, rapaziada Vamos vir aqui amanhã Olha aqui, mano Que bagulho louco, velho De verdade mesmo Amanhã é speedway Vamos gravar os rachas Tudo aí E eu já tô querendo Balneário Tamo chegando Falta apenas Dois km E 700 metros Pra virar aqui Mas faltam uns Dez minutinhos Pra gente chegar em Balneário Mano Tamo chegando E eu quero mostrar, mano A casa nova Lá pros moleques Tá todo mundo Muito ansioso E eu também tô, mano Quero ver essa casa Meus amigos Chegamos Aqui no apartamento Rapaziada É esse aqui, mano Lá em Simão Lá no alto E, véi Por enquanto Só chegou Eu e o Gui O que você tá fazendo, moleque? Você é tonto Mano Chegamos, Guizinho Moleque do céu Vocês aí se apaixonar Na fé, mano Depois tem trânsito De verdade Você pensou que era apartamento Ou casa? Eu pensei que era apartamento Apartamento? É porque Acertou Acho que casa não compensa Pra nós Não compensa Muita gente, véi Não compensa, véi Casa, rapaziada Aqui em Balneário Camboriú É que assim, ó Casa Não é em Balneário É Camboriú E a casa de Balneário Camboriú É tipo 20 mil o dia Não, é muito caro É muito caro Eu não ganho Casa É chato Mano Os moleques vão ver Se daqui a pouco Tá chegando Assim que ele chegar Vai se encontrar Todo mundo aqui Pra eu mostrar Esse grande AP Pra eles, tá ligado? De verdade mesmo Porque o bagulho É triplex E eles não sabem, véi Então vamos pegar A reação de todo mundo Tomara que eles gostam Dessa nova casa Que eu peguei pra gente Aqui em Balneário Mano, só vamos curtir Estamos apenas começando Essa temporada aqui Ó os moleques Para de ser beijo Ó aí mano Por que chato? Não, o que eu sou sorvente Ele fica fazendo Enquanto isso Para os amigos Você olha pra trás E os caras assim Vai, bate, bate Vai Do nada Do nada Bate, bate Manda Manda Pega na perna Manda Nossa, que raiada Chegou mais um Bocó Eu cheguei faz tempo Isso absurdo Chegamos só de noite Então não sei O cara tá chegando aí Pra liberar o bagulho pra nós Mas é um apartamento Como que é esse apartamento? Mano É grande É lá em cima ali Lá no último Lá bem grandão É cobertura? Bem gigante É, eu escutei Dá pra chegar na bicicleta? Não Dessa vez não Misericórdia Para em algum lugar, neguinho Aí na hora o cara chegar E não é ver se dá pra parar lá dentro Demorou, demorou? Vai, pra casa Meu amigo querido Vem seus pocó Rapaziada Tô aqui na casa já Mano Se liga Do jeito que é a casa É Cobertura Rapaziada Se liga só nessa casa Mano Mano Mano, juro Mano, vai vendo Vai vendo O bagulho é triplex Tá, rapaziada Quem diria que eu ia chegar Triplex lá no lugar Mano O bagulho é sensacional Ti Tiago do céu Caraca Que eu posso acertar Não, esse aí é meu quarto Sai daí Eu já Mano Mano, juro Aqui é muito Tira esse bagulho daí O cara tá aí ainda Moleque de ô Mano do céu Tem uma piscina Mano, na cobertura desse prédio Mano Tá quentinho Delis Delis, Delis Tá quentinho, ó Nossa, quentinho Nossa, você vê Rapaziada Tem uma piscina Aqui no triplex Tá ligado Sai daí do meu quarto, Tiago Mano, esse quarto aqui É magnífico Nossa, qual que eu bati aqui? Mano Hum, como que eu saio? Aqui Rapaziada do céu Pô, você tem que ver aí embaixo Mano Olha tudo Rapaziada Mano, olha isso aqui Tem um monte É, embaixo Vem cá, bolo Olha isso aqui, rapaziada Mano Olha isso, velho Eu juro É muito grande Olha o tamanho dessa sala O que isso aqui é? Pelo que? Não, é barman Barman Cara, é vissé bem poker Olha isso Nossa Bota você trazer as gatas pra cá Eu também Olha a rapaziada Tudo aí Eu também Ô, você, mancada Tem um quarto ali Brabíssimo Tem um quarto ali Gostou do quarto? Mano, é aquele Rapaziada Você tem que ver o quarto Olha a galera Cara Esse aqui, ó Mano Olha ali Olha a gata tomando banho Como é que faz, ó Caraca Esse aqui é o quarto do Do Cafetão Do Gabs do Gui ali, ó Do Gabs do Gui Ô, Sermancara Tem um quarto Eu vou te mostrar uma outra parada Você quer que eu vou te mostrar uma outra parada? Vixe Maria, Léo Meu amigo Ô, Sermancara Tem um quarto Que o Gui vai amar, mano Qual? Esse quarto Mano, olha esse quarto Todo mundo vai amar Mano, olha esse quarto aqui O Gui já tá aqui O Gui já tá aqui Eu falo Mano, olha esse quarto aqui Rapaziada Mano, essa casa Tá chique, mano De verdade, né Mitei Mano Não, pra caramba Olha isso aqui, rapaziada Joga a bicicleta Joga a bicicleta naquela piscina lá, ó Ah, pronto Não vai ter que ser forte Olha o meu quarto, velho Ô, Boca Gostou, mano? Já vou pegar aquele ali Que a hora que eu tiver A hora que eu tiver a dormir Eu vejo o Julio cagando Júlio cagando Olha esse banheiro aqui Aqui é o seguinte Ô, eu vou falar uma coisa pra você A gente tava em Júlia Internacional A gente tava em Júlia Internacional Essa banheira que eu queria pra minha vida, mano Sei como que é, Thiago? Essa banheira que eu quero pra mim, mano É pra duas pessoas, certinho É isso que eu queria, mano Não é aquela casa, Júlia Que tinha um binico de banheira Olha, isso aqui Que tá falando de banheira É o vira-foto Onde que eu aluguei aqui Tinha LED Faz isso não Eu tô aqui pra cá Olha o que cusou Lazareta Olha esse teto Mano, olha que tem LED Olha só que tem LED Pô, no meio de calça Dentro da banheira tem LED? Tem LED Ilumina tudo Ali é longe da liga Tudo aqui É um binico LED da banheira Não, vamos deixar pro outro vídeo Esse, né? Ah, um vídeo ligando, né? Vamos acender ela Antes que a água estiver ligada, tá? Ah, tá bom Tá bom Nossa, mano Esse aqui é meu? Eu também Mano, vamos subir, mano O meu quarto é no triplex, mano Nossa Eu tô sem você, né? É É, tá bom Parece que agora eu ganhei vários amigos Mas eu não tinha, mano Você tá lindo hoje Eu não tinha muito Eu não tinha muitos amigos Agora eu tenho um monte Os meus amigos Eu esqueci meus amigos agora Mano, eu quero subir Mano, olha esse quarto, mano Olha aí minha banheira Mano, olha isso aqui, mano Eu tenho uma casa dentro da minha casa, mano Nossa Tiago, olha isso aqui, Tiago Nossa, mano Eu tô dormindo no último andar do apartamento, Ti É, nós estamos dormindo, né? Olha isso aqui, mano Como que liga a luz? Não tem luz Ó, foi melhor do que você ter pegado da outra casa, mano Mano, muito melhor Rapaziada, ó, imagina acordar com essa visão aqui, véi Deixa eu ver Nossa, parece que eu tô em Nova York, mano Tem holding de Wi-Fi no seu quarto Mano, tem aí Olha em Nova York, mano Olha a luz do acelerado do circo do bagulho que louco Circo do Soléu Nossa, velho Circo do Soléu Mano, olha isso aqui, mano Não, olha, ó Eu tô em Nova York, mano Aqui, ó Olha a minha cama e em Nova York Nossa, velho Venceu a vida, caralho Mano, eu vou fazer um vídeo O quê? Fulei daqui de cima na piscina Tá louco, velho Não tem nem coragem de olhar pra lá embaixo Não, dá medo Olha Ai Eu não tenho medo de altura, né Mano do céu Léo, você viu como assistiu o filme hoje com o Pi e Paulo? Olha quantos amigos eu ganhei hoje, mano Não, ué Você me pediu o melhor quarto daquela casa, eu te dei Então, vem comigo, Tiago Nossa, o Tiago é verdade O Tiago, ele arranjou A sua banheira foi um pinico Foi Mas você me deu ela E agora eu tenho uma piscina master É isso, mano Seja na pureza, na lindeza E rapaziada, o que vocês quiserem uma banheira grande Tem uma piscina lá fora deles Eu peguei pra vocês O que mais tem aqui? Mano, aqui é um closet Nossa, mano Brasileiro Olha a cobertura rosa, Léo Olha, mano Mano, o cara mitou nessa casa Não, você mitou Gostou, mano? Mano, isso aqui é uma casa só que... 16 grandes alturas Não, apartamento nervoso Olha onde que é a churrasqueira do bagulho Do lado da piscina Tem uma ali também, ó E tem outra lá dentro também Mano, a cozinha do bagulho é gigante Nossa, mano Gigantesca É um marmo de grandão Mano, de verdade, rapaziada Vocês façam, mano Vocês curtiu de verdade, mano A casa Debalneário É porque eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando a casa E, velho, de verdade, velho Mulher, cara Curtiram, mano? Delis Delis Mano Mano, eu acho que não Eu acho que é gelada Mas se fizer sol, fica quentinho Mano, da hora, velho Mano, ele tá falando que ele aluga pro Brasil todo Ah, você achou a luz? Eu pensei que era aqui Não, eu pensei que era aqui, eu não tava achando Nossa, como você viu isso aqui? Não sei Ah, aqui é os LED, mano Olha, por dentro Sério? Ah, verdade Nossa, a noite deve ficar massa É mesmo Aquele, né, vai dormir, então? Aham Por que você respondeu com uma incerteza? Porque parece que eu... Eu já deixei até a nossa mala aqui, ó A minha mochila? A sua mochila, agora eu vou trazer a minha O que eu faço agora? Eu tenho vários amigos que querem ser Você dormiu com o Thiago? Não, o Thiago falou que queria que eu dormia comigo Mas ele... Ah, ele tava lá na tua casa Daí você dormiu comigo, né, seu piloto Agora você quer dormir com ele Demorou, não, foi só uma idade vai lá Me traindo O Thiago, bota lá, rica O que ele quer pegar você de mim? Demorou pra ele, vou quebrar ele agora Olha o meu quarto Mano, olha o tamanho da hidromassagem ali Não, cabe só do... Olha, mais amigos eu ganhei Todo mundo quer ser meu amigo Viu? E você nunca deixou eu entrar? Você nunca pediu? Deixa eu ver, como é essa câmera? Misericórdia, vai... Mano, ô, Gui Você acorda e abre a janela de Beverly Hills, mano De Nova York Mano, nervoso, né, Gui? Eu quero fazer um café da manhã, mano Aqui no seu quarto Vou levar o café da manhã no quarto Nossa! Imagina o café da manhã aqui, ó Nossa! Por isso que eu falo, mano Meus amigos, eu surpreendo ele Surpreendi eu Sai fora, meu quarto Eu alugo depois Ah não, tá bom, tudo bem Nossa, mano, nervoso aqui, hein, rapaziada Olha aqui, mano Aqui eu falo É muito monstruoso Sabe o que eu tava vendo? De verdade, ó Vou conversar com a rapaziada toda Mas eu tava vendo Casa, frente e mar Mano, todas as casas frente e mar Que aluga, rapaziada Os móveis É... Tipo assim, é mais antigo, tá ligado? Porque a pessoa... É porque é mais antigo os apartamentos É isso Os apartamentos são mais antigos Os móveis são mais antigos E tipo assim Eu não queria uma coisa antiga Eu queria uma coisa mais atual, mano Tipo, olha essa banheirona Tipo, mano Brabíssima, tá ligado? Mano, nossa banheira Eu ganhei vários amigos nesse vídeo Mas eu vou mudar Não aluguei um apartamento Eu ganhei amigos Olha, eu nunca fiquei no bagulho tão nervoso desse Eu nem ia, cara Gostou? Mano, eu adorei Sabe que você tinha que fazer um vídeo igual o meu? Hã? Ligando com o Renato Mostrando pra ele Eu vou mostrar, nossa Ele vai amar, mano É porque nós nunca ficamos num desse, mano Não, mano E eu que achei dessa vez Eu só fiquei o líder do comando Dessa situação da... Mas a gente já ficou em... Mano, do caramba Os que a gente ficou Mas esse aqui... O triplex, mano Da cobertura Ele tem um bagulho assim muito... Sei lá, cara Parece que eu tô em outro lugar Não, mano De verdade, rapaziada É muito difícil a encontrar É complicado de encontrar E eu encontrei, mano Um triplex Três andares, mano Vai lá pra baixo Olha Tipo, os móveis tudo bonitinho A mesa de mármore Parece galáxia Esses negócios brilhando Nossa, mano De verdade mesmo Ó, churrasqueira Geladeirinha da hora Nossa, mano Ó, micro-ondas Tipo, sabe Aqueles negócios que você fala Caralho, mano Esse cara é rico pra porra Meu, mano Esse cara é rico, mano Ó, fala pros moleques Já nem pegar muito essas taças aqui Deve ser caro Todas essas coisas devem ser caro Foda Se foda, né? Mano do céu, rapaziada De verdade Tô muito feliz, mano Consegui Achar uma casa da hora Olha aqui Que legal Ai, meu Deus do céu Esse negócio aqui Baixou Eu peguei o cacai Nossa, Thiago Mano, e o pior que eu fiz isso Eu não conseguia sair depois que eu entrei Mano, de verdade, Thiago Olha isso, mano Você tem a visão do bagulho inteiro Você tá louco? Não, eu vou ligar pro Renato Falar assim Ô, Renato Tô em Nova Iorque, irmão Olha aqui, velho O problema é você ficar aqui, por exemplo Num negócio dele Você não pode ficar pelado de cueca Você não pode ficar nada Porque ou você vai ver os outros do outro lado de cueca pelado Ou os outros te ver aqui Mano, vê isso aqui, velho Mano, olha isso aqui, velho Parece uma casa O meu quarto parece uma casa Tem a visão da piscina Você tá ligado que o vídeo pulando na piscina do nosso quarto é meu, né? Ah, ô, Thiago Ó, Thiago Não, pai, você tem que dar um vídeo bom pra mim Não, eu te dou outro Nossa, eu vou pular, viagem Não, sai fora Mano, você mancara Olha isso aqui Mano, é muito legal, mano Vai, Thiago Thiago, do céu Você é louco Você acabou de pisar Meu Deus do céu Para de fazer idiotice Você é idiota Bom, rapaziada Reunir todo mundo aqui embaixo agora Thiagão Ô, barman É verdade mesmo, mano O que que você quer? Você gostou da casa? Mano, curti, mano Curtiu, você? Curtiu, você curtiu Você curtiu, né? Curtiu, mano Você curtiu Curtiu Mano, rapaziada Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Mas aí tem aquela piscina igual a nossa Que tem o degrauzinho, eu lembro Isso, mano De verdade Toda piscina, rapaziada Que tem Já vai? Dom Senna Mano, todo apartamento Que tipo, tem É cobertura Normalmente tem piscina E eu procurei pra caramba Essa cobertura Tá aqui o contrato Mano, vou assinar tudo certinho A gente vai ficar nessa casa No fim de tudo Então toda essa temporada Ela decidiu Você me Tinha o leitado do choco Mentira Gente, então é isso, mano Esse aqui é o nosso triplex Aqui em Balneário Camboriú Eu espero que você tenha gostado, mano Se você gostou Deixe muito o seu like Rapaziada, então é isso, mano Cada um Cada um já achou seus quartos Todo mundo já se alcançou O moleque pegou os colchão Pra virar mortal aqui Mano Tá tudo certo Você vai dormir aonde, Teco? E o C, Coronado? Com você, tá com você? Por que que você tá falando Eu tô na rica de homem? E o C, Tiago? Vai dormir aonde? Ah, meu cara Tá ligado, né, pai? Nooooh E o C E o C Vai lá, vai lá Demorou Você vai dormir aonde? Não, demorou Vai lá Não, mas ele falou Tá ligado, né, pai? Eu acho que ele vai dormir lá com o Gui Não sei Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né, pai? Aaaaaaah Não tô dormindo? Não Não, mas tá só um monte de alão Aaaaaah Não, mas é com o Gui? Só? Já põe, põe o seu conhecimento aí Falou? É isso, rapaziada Mano, acompanha os vlogs aqui de Balneário, mano Vai ter muita coisa Véi, de verdade Que bagulho louco Essa casa aqui é De verdade Surreal, mano Eu tô Eu quero fazer loucuras nessa piscina aqui Essa piscina aquática Olha isso aqui Mano Tô muito feliz De verdade Mas é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa o like Valeu Falou E fui Música